Quando eu falo sobre finanças, a grande maioria das pessoas vem na cabeça conta, número. Mas se eu te disser que finanças são pessoas, sim, ninguém vai ver o teu dinheiro saindo da tua carteira ou do teu bolso, indo até uma loja e se gastando sozinho. O cartão de crédito é dinheiro, só que o problema é que é um dinheiro que você ainda não tem. Ou seja, você vai contrair uma dívida para que no mês seguinte você, com o dinheiro que você tem ou recebe ou conquista, efetue o pagamento daquela fatura. O cartão de crédito, ele sim, é um bom aliado, desde que você saiba utilizar. Se eu fosse te passar três dicas básicas para como usar o cartão de crédito de maneira saudável, eu diria o seguinte. Se o produto que você for comprar, ele terá o mesmo preço, seja parcelado ou à vista, opte por parcelar. Sabe por quê? Assim você vai diluir o valor e o impacto daquele produto que você está comprando no seu orçamento familiar em várias vezes. Isso é muito bom. Assim você consegue ter mais dinheiro no bolso para usar para outras finalidades. Se você tem um limite que é superior ao que você ganha, que é o que acontece com a grande maioria das pessoas hoje, entenda que você não tem aquele limite todo. Existe até uma brincadeira onde as pessoas falam o seguinte, se eu ganho 5 mil reais e o meu cartão de crédito tem um limite de 10, na verdade eu ganho 15. É, mas se você for pensar dessa forma, provavelmente antes do final do ano você vai ter que vender tudo o que você tem para poder quitar a dívida do cartão de crédito. Então, calma. Se você ganha 5 mil reais e o seu limite é de 10, na verdade o seu limite de cartão de crédito é de 2.500 reais. Isso mesmo, 50% do valor que você ganha. Até porque dessa forma você sempre vai ter a segurança de que vai ter o dinheiro completo para pagar a fatura do cartão. Então, nada de emoção em querer gastar o limite do cartão de crédito só porque o banco te deu esse limite. A família não pode contar com esse dinheiro. Eu entendo que muitos bancos somente aumentam o limite dos seus clientes a partir do momento que eles utilizam de uma maneira muito corriqueira o seu cartão de crédito. E até aí não tem problema nenhum. Você pode usar o seu cartão de crédito para várias despesas. Tem gente, inclusive, que usa o cartão de crédito para abastecer, para outras finalidades. E não tem problema nenhum. Desde que esteja dentro, o quanto você pode pagar. O problema, novamente, não está no limite do cartão. Mas em você que quer gastar mais do que recebe. Fique atento ao quanto você ganha e ao limite do seu cartão de crédito. Priorize as compras com valor maior. Até porque assim você vai conseguir parcelar elas. Compras pequenas do seu dia a dia, utiliza o débito, ou utiliza dinheiro, ou utiliza PIX. Fique à vontade para escolher qual a forma de pagamento. Somente para compras maiores você utiliza o seu cartão de crédito. Mas, em última hipótese, se você não tem mais o débito, aí você utiliza o seu cartão de crédito. Beleza? Te espero no nosso próximo episódio. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho